Vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, um bom dia especial a todos nós classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas e o pai aí? Trago aqui nesse vídeo informação sobre o nosso craque da colina, pra cima deles meu vascaão, vamos que vamos. Olha, acabou de conhecer o meu trabalho, peço aquela gentileza pra você se inscrever. Vascaíno, fortalece vascaíno, aqui tem notícia, novidade, todos os dias do nosso vascaão, sempre com aquela credibilidade. Então, corre nesse botão de se inscrever, deixa aquele joinha que ajuda muito o meu trabalho, compartilha pra geral pra você acompanhar tudo o que acontece no nosso vascaão. O que acontece no nosso vascaão? Quarta-feira amanheceu leve, né? Capra nós, após a classificação do nosso vasco da gama contra o Macílio Dias. Alô, secadores, podem desligar, né? Já desligaram desde ontem, né? O que tinha de gente secando o nosso vasco não era brincadeira, não. Mas a vitória veio, com ela vieram algumas certezas para Alexandre Matos, que esse time precisa se reforçar para a gente conseguir fazer um campeonato brasileiro ok. E quem sabe uma classificação na Libertadores. Eu continuo muito confiante ao grupo que é a Copa do Brasil e ontem nós conseguimos a vitória. Olha, ficou ali, ficaram algumas interrogações, dentre elas a própria escalação daquele zagueiro paraguaí no lugar do João Vitor, que é o Rojas. O João Vitor é muito bom zagueiro, mas a gente tem um técnico que é muito inteligente, muito perspicaz e já logo saca o que tem que mexer. Tanto é, é um exemplo. Praxetes tomou um chá de banco tão grande e ontem, há de se falar, que o Praxetes fez uma boa partida. Mais uma bela partida também, quem fez? Galdames dando assistência ali para o gol do David. Galdames que chega no Vasco, vestiu a camisa, é totalmente dele e ele tá pronto para ali continuar como titular. E o Pirata, né? Que após, ó, ficou fora por causa da lesão na costela, certo? Se curou, meus amigos e amigas, e agora o homem tá indestrutível. Entrega o máximo e, galera, eu li alguns comentários absurdos falando que ele era Caneludo. Cara, me desculpa, Caneludo é quem fala isso. O cara é um excelente jogador, sabe o que faz e ontem se entregou ao máximo. Ô, Verrete, você, cara, ó, tá aqui, tá honrando a Cruz de Malta. E ontem você entregou o máximo e sentiu falta de alguém de qualidade do seu lado. E espero que a gente tenha ali jogadores chegando até o fim da janela, que é no dia 7. Mas agora, o que preocupa a torcida vascaína é o Paê. Alex, e o Paê, sim, ontem fez muita falta, mas nós temos atualizações sobre ele. Olha, o Emiliano Dias nos conta que conversou com o doutor, conversou com o Paê, que está bem. Só que é o seguinte, eles não sabem o que é. Covid, uma virose, uma questão de dengue, até porque a gente sabe que a questão da dengue tem se confundido com a Covid a princípio. Mas está bem. Segundo ele, na próxima semana ele vai estar pronto. Eu acredito, tá, que o Paê não joga no próximo fim de semana. Vai continuar ali fora, não tem condições. Para pegar ali as finais do Carioca. E o próprio Emiliano nos conforta, falando, falei com o Paê, está bem e estamos tranquilos. Paê, a gente precisa muito de você. Precisamos que você com essa qualidade. Agora, não posso deixar de falar em nome da torcida. Alexandre Matos, você tem que contratar reserva com o Paê. Você é obrigatório, ontem ali, precisa de alguém que arma esse time. E o nosso Vasco, o mais importante, conseguiu classificação na Copa do Brasil. Para cima deles, meu Vasco. Olha, eu vou ficar ligado durante o dia. Se sai alguma notícia de contratação a respeito do André Silva, Alex. Olha, a questão do André Silva é a seguinte. Um jornal português dá ok para o Vasco. O outro jornal português dá ok para o São Paulo. Mas e aí, Alex? E aí que André Silva, segundo o seu staff, quer jogar no São Paulo. E eu vou sempre falar isso para vocês. O Vasco é o clube que tem jogadores que querem jogar. E aí eu te falo, André, se você não quer jogar, meu amigo, valeu, passa bem. E uma informação, a oferta da 777 do Vasco é muito melhor para ele e para o clube. Vamos aguardar. Por enquanto, é o que a gente tem do atacante André Silva. Um forte abraço para vocês, um bom dia e vamos que vamos.